E aí, pessoal, quem tá aqui comigo, ó, é a Solf, né? Estamos de volta com o Flanice nesta sexta-feira, recebendo o Dr. Marcos Massal e a Solf, que é a nossa estrela, né, de sexta-feira. E a gente tá falando sobre os amiguinhos bichos, e a gente tem uma participação ao vivo. Alô? Oi. Alô? Quem fala? É a Patrícia. Oi, Patrícia, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. E aí, você tem uma pergunta pra fazer pra gente? Tem. Então, a minha gata, ela tá com quatro anos, e agora, quando começou o inverno, ela parou de comer, parou de beber água, já fiz os exames, tá tudo bem. No inverno, cai assim mesmo a alimentação. E aí, doutor? Será que ela tá fazendo uma dieta? Normalmente, no inverno, é o contrário. Eles comem mais, né? É que nem a gente, né? A gente acaba comendo mais. Então, tem que dar uma olhadinha. Às vezes, alguma coisa que tá acontecendo, né? Normalmente, o cachorro, o gato, no frio, assim como a gente, né, a gente come mais, né? Gasta menos energia e acaba engordando. Então, engordando. Doutor, o não comer pra um animal, quer dizer, a gente vai entender isso como algo... Tá errado? Tipo, tem uma doença aí... Ah, com certeza, né? Alimentação, um dos principais sintomas que a gente vê, né? O cachorro parou de comer, alguma coisa que tá acontecendo. Ou mudança de comportamento, ou problema de saúde, né? Então, é uma coisa bem fácil da pessoa ver, né? E o vômito? Vômito também. Vômito, normalmente, é problema. A não ser, naqueles casos, cachorro e gato, principalmente, que come grama, come aqueles matinhos, é meio que um hábito pra eliminar. Nem sempre quer dizer problema nessa situação. Entendi. Mas em outras, vômito, normalmente, é problema, sim. Agora, a questão que a gente sempre faz, né? Será que o cachorro pode comer de tudo? É, então, é... Não, na verdade, né? Hoje em dia é fácil cuidar de cachorro. Tem ração, né? Ração pra todo tipo de cachorro, todo tipo de raça. Então, é bem tranquilo, né? Hoje em dia a gente não tem mais necessidade de dar comida de casa, assim, pro cachorro. É até um perigo, porque às vezes a gente dá alguma coisa que pode fazer mal, ou acabar dando um problema nutricional, por não tá dando o que ele precisa ali na alimentação. Pão pra cachorro faz mal? Pão. Porque eu dou muito pão pro meu cachorro. É. O pão, tem que considerar como um petisco, um agradozinho, né? Ah, tá. Não como alimento. Tem gente que dá cinco pães pro cachorro durante o dia, é muita coisa, né? Ah, não, só um pedacinho. É que é difícil, né? Você tá comendo, o cachorro fica com aquela cara de pidão, né? Você nem sabe o que fala. Enfim, tem uma participação ao vivo. Alô? Olá. Oi, quem fala? Iliana. Oi, Iliana, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde pra todos. É o seguinte, a minha gata tem... hoje 12 anos e ela faz xixi por todo o mantecanto que ela encontra. Sim. Isso é normal? É gata? É isso, gata castrada. E aí? Castrada ainda, hein? É, o gato, ele normalmente é bem educadinho, faz xixi na areinha, normalmente, né? Principalmente a fêmea. Só que às vezes a gata pode ter um hábito de demarcação também. Ah, legal. Às vezes ela tem alguma coisa que quer mostrar, que manda, que toma conta ali do pedaço, ela faz xixi como se fosse até macho, marcando em cortina, na cama, né? Como uma forma de marcar o território. Outras vezes ela faz xixi também por problema, né? De bexiga, por exemplo, né? O gato quando tem cistite, uma inflamação, ele sempre tá achando que a bexiga tá cheia. Então faz xixi várias vezes e às vezes fora do lugar. Então às vezes é um problema comportamental ou às vezes um problema de saúde também. Fica aí pra você observar, né? A gente tá com essa cesta aqui muito bonita. Eu até nem comentei com vocês o primeiro bloco, mas quem estiver ligando vai ser sorteado, tá bom? Então alguém vai levar essa cesta repleta de coisas pro seu amigo, tá? Tem uma participação ao vivo. Alô? Oi, alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Meu nome é Priscila, eu falo aqui da Zona Norte de São José. Oi Priscila, pode fazer a sua pergunta. E eu tenho uma dúvida sim. Eu tenho uma lhasa e ela tem uma infecção no ouvido muito forte. Sai assim aquelas coisas bem pretas e chega até a sangrar. Eu já levei vários veterinários aqui de São José e todos me disseram que não há cirurgia, não tem como tratar, só com medicamento mesmo. E ela sofre muito com isso, porque quando ela tá com dor, ela começa a bater a cabeça no chão. Tadinha. Você vê? O que pode fazer? É, o ouvido é um problema sério, né? O lhasa é um cachorro peludo, muitas vezes tem pelo dentro do conduto, né? E ela não falou idade, mas às vezes, dependendo da idade, tem até formaçõezinhas, né? Em casos crônicos que a gente tenta tratar com antibiótico, com limpeza, com produto tópico e não funciona, existe cirurgia sim, né? Existem cirurgias que a gente alivia a abertura, então não acumula tanta secreção, então é muito mais fácil de recuperar. Em casos extremos, extremos, até a retirada de todo o conduto, né? Casos que não tem jeito mais, né? Mas com certeza tem, tem sim como tratar. Tem uma sarna que dá no ouvido, é isso mesmo? Sim, sim. Tem a sarna de ouvido, né? Chama otodéssica. Ela é uma... Oto? Otodéssica. Otodéssica. É uma sarna que só dá no ouvido de cachorro, de gato, e ele dá uma cera preta. Parece um bolo brownie, assim, que forma muita secreção preta, e ele causa muito desconforto, às vezes infecções graves, né? Então, mas é fácil de tratar. Você vê, a gente tá aqui conversando, tá a Sophie aqui, Gui, vem aqui na Sophie pra mostrar. Tá aqui na bolsinha dela, toda descansada, né? Não tá nem aí pro mundo, né? E a gente vai com a Sophie pro comercial, tá bom? Então fica aí, tem beijo. Eu mando beijo pra minha mãe, pro meu pai e pros meus irmãos. Eu mando beijo pra minha mãe, pro meu pai e pros meus irmãos.